muito bom dia galera tá começando mais um dica da hora tá hoje eu vou fazer um chicote reforçado tá trançado reforçado para pesca aí de fundo geralmente usa esse chicote para pescar embarcada tá vou até dar um ênfase aí um abraço para o amigo Boris que até colocou um videozinho lá na marca no vídeo né e eu vou mostrar como é que faz aquele esse chicote talbots vamos lá bom o transado é o seguinte, você vai pegar na metade do caminho aqui da sua linha principal que você vai escolher para fazer o chicote está usando aqui uma 037 e você vai trançar a metade dele tá eu vou fazer com um só tá gente é uma pernada só e não vou fazer muito grande só só para ter exemplo. Então para trançar você vai torcer essa mão para cá e a outra para lá. E depois estica. Vai pegar aqui, uma para lá e a outra para cá. E vai embora. Até o tamanho que você quer. Ok? Até o tamanho que você quer. Vamos deixar mais ou menos desse tamanho. Não é muito grande, mas é o que cabe aqui no vídeo para vocês verem. Tem uma noção do tamanho. Tem uma noção maior. Aí tá. Tudo bem. Você fez isso aqui, o que você vai fazer? No vídeo estava de outro jeito, mas o jeito melhor, eu acho mais fácil, é esse aqui. Você traz para cá, ó. Trançadinho. Ok? Vai pegar aqui. Assim, ó. Vai abrir aqui assim. Uma ponta para lá, a outra para cá. Cruza-se, né? Você vai cruzar aqui assim. Cruzei na mão. Certo? Aí aqui, ó. Você vai dar voltas. Quatro voltas. Ou sete. Depende do que você quiser colocar. Vou colocar quatro voltas aqui, ó. Já sete. Tá. Aí fez essas voltas aqui, o que você vai fazer? Simplesmente você vai passar essa... Esse chicote por dentro. E vai trazer até aqui, ó. Correto? Então passou por dentro, solta-se tudo. Vai ficar assim. E aí você só vem trazendo. Ó, ele já vem fechando. Ó, ó, ó. Ó. Aí você lubrifica, né? E aperta. Tá feito. Esse aqui, gente, a gente usa muito, muito, muito para a pesca embarcada. Faz mais de um, para tentar com vina e tal. E ele é legal porque você pode trocar o tipo de anzol. Eu vou colocar aqui um anzol roubaleiro. Só para vocês terem uma ideia, tá? É... Mas você pode colocar o chinu. Vai variar da sua pesca, tá? Então você entra pela frente aqui, ó. Ó. E você pode trocar o anzol. Legal é essa parte. Se não estourar, você troca o anzol. Coloca o porco pela frente, né, e tal. Passa-se aqui. E puxa. Vai ficar assim. Ok? Muito fácil, muito simples. Você pode fazer mais de uma pernada. Pode fazer duas, três e tal. Então, vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal. Tá? Curtir a nossa página no Facebook. É... Dá uma olhadinha no nosso blog, né? RivaldoRibas.blogspot.com.br E baixar o nosso aplicativo aí. Ok? Então fica mais essa dica do Dica da Oz pra você. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.